A Língua É coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou O segundo reino Esse cachorro que ele usava Contava às vezes a velha Gibi E começou por aí Foi até adquirir Entendeu? Uma banca E aí foi adiante Entendeu André? Foi essa aí a via do Montilho Olha onde é esse cachote Ela começou aqui na rua Rua do comércio De lá e veio daqui Pra passar um monte de piso O segundo reino Esse cachorro que ele usava Contava às vezes a velha Gibi Entendeu? E começou por aí Foi até adquirir Entendeu? Uma banca E aí foi adiante Deu André Foi essa aí a via do Montilho Olha onde é esse cachote Ela começou aqui na rua Rua do comércio João Elson Quem era Gésivão pra você? O que ele representava na sua vida? Pra mim ele era um tio pai né Ajudou muita família né Fiscalmente a gente né Que ele abraçou meu pai Morreu novo E deixou a gente Certo? E ele abraçou Criou todos nós Entendeu? E outros segundos Sabe André? E lutou Né? Ganhamos muito dinheiro né Mas Como a gente fala Um canalista deu bem Né? Teve muitos imóveis Certo? E ele né Ele custou a família E lutou até hoje né Chegou né O dia que ele ia Nós poderíamos dizer Que Gésivão Com essa banca sustentou a família? Sustentou A banca era o meio de sobrevivência dele? Você mesmo O único meio de sobrevivência dele? O único meio de sobrevivência dele? Ele ajudou toda a família? O efeito Ajudou todo mundo? Ajudou todo mundo Não tem muito Não sei Não tem dizer isso não Essa banca né Foi o que sustentou a família Aí você era o que dele? Ele também era um tio pai Mas você era o que dele na verdade? Ele era seu tio ele? É seu tio Entendeu André? Essa é a história da Gésivão Eu estou aqui hoje né Para falar um pouco sobre o Gésivão e a Banca Nacional Eu conheço Gésivão através de meu pai Rob Soares Também falecido igual o nosso amigo Gésivão Meu pai conheceu a família de Gésivão Aliás o pai de Gésivão Quando ele veio de Santana do Ipanema Trabalhar aqui na Reva Lagoas E através do conhecimento Ele dormiu algumas noites na casa do pai de Gésivão E aí criou-se um índice de amizade entre o Gésivão e meu pai Que duraram muitos anos Meu pai era ambulante e o Gésivão também era ambulante Eu me lembro que na idade de 7 anos de idade Eu estive aqui nesta banca E aqui eu levei um choque né Por 7 anos de idade está aqui a marca Essa marca desse dedo foi um choque que eu levei aqui nessa banca E assim eu fui criado aqui E convivendo com o Catita, com o Jota, com o Mero Nós nos criamos juntos aqui né Todo o tempo que nós vivemos aqui junto com o Gésivão Então eu conheço a Banca Nacional Desde quando eu me conheço por gente Aqui eu convivi Toda vez que eu vim aqui Aqui no centro Tive que passar aqui na banca do Gésivão Muitas vezes ia à tarde para casa na época de solteiro Para fechar a banca do Gésivão Fechava 10 horas, 11 horas da noite Eu ficava aqui até quando eu ia embora para casa Ele me levava de carro até a beira do caminho E lá eu pegava o transporte para o fechioso onde eu morava Então o Gésivão faz parte da minha família Gésivão para mim e meus irmãos eram como um tio Um tio, era um tio nosso que a gente adotou Meus irmãos todos adotaram o Gésivão como tio Faz 4 anos agora em agosto que meu pai faleceu Infelizmente no ano passado nós perdemos o Gésivão Perdemos o Gésivão Gésivão infelizmente faleceu e nos deixou Deixou um vazio para nós Para mim principalmente Tem um J aí que continua aqui com a banca nacional A história da banca nacional é muito grande Começou desde a ditadura militar Que eu já andei estudando sobre a banca E é difícil a gente ver hoje a banca do Gésivão Em uma situação dessa Sendo mantida ainda pelo patrimônio que o Gésivão deixou Fica o vazio em nós e a saudade do nosso amigo Gésivão As coisas engraçadas que a gente encontra aqui na banca com o Gésivão É que ele era um homem Homem elétrico Ele não parava Conversava muito Mangava de um, mangava de outro Eu me lembro na época quando o Catita Tudo pequeno assim Jovem E o Mero Chegava aqui e tirava as bandas de revista E levava lá e queria que eu escondesse a revista que ele pegava aqui Então eu vendo Gésivão O Catita Tá te roubando Aí mostrava a banca que ele saia Pegava um cacete ali e dizia Vem pra cá Ladrão 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 Viado Né Chegando os caras saiam na carreira por aqui E Eles ficavam Ou quando eu chegava aqui Que eu pegava Que ele tava meio com a ravenção Lá vai o punheteiro Pegou a revista escondida É não Gésivão É o jornal Jornal não Tá com a revista de setas escondidas aí É você e seu pai de outro punheteiro Meu pai tinha mandado vir aqui pegar uma revista Muitas vezes ele chegava com uma revista do Tex Que é um filme de Faroeste Aquela história de Faroeste Levava pra casa E ele dizia que era o Gésivão que dava Gésivão dizia aquele que roubava né Aí ficava a conversa entre ele e o Gésivão São coisas engraçadas que a gente tem que delatar aqui do Gésivão Conversar Mas era uma pessoa amiga Sempre que ele chegava aqui não recebia bem Era tanto que passou o tempo e ele se foi E eu não deixo de vir aqui Se eu venho aqui no centro eu moro em Rio Lá Se eu venho no centro de Maceió Eu tenho que passar na Boca Nacional Mesmo depois que o Gésivão partiu Gésivão sempre gostou do carnaval E por isso foi também um carnavalesco Tendo participado e frequentado todos os anos O Bloco Filhinhos da Mamãe Que se reunia uma vez no início do carnaval No Museu Teo Brandão E por vários e vários anos ele esteve participando Desfilando Vestindo trajes carnavalescos Fantasias diversas características do período E outra vertente também interessante do Gésivão É que ele Com aqueles clientes mais íntimos Ele gostava de sempre ter uma brincadeira Inventava uma historinha Conversando com o cliente Sempre dizendo que estava sabendo de uma história daquele cliente E perguntava o que que tinha acontecido E contava a história que ele inventava Da cabeça dele Pra ficar muito interessante E as vezes engraçado E as vezes até escrachado Mas tudo se resumia a uma brincadeira Que ele fazia com aqueles clientes Que mais frequentava as bancas de revista E que tinha uma certa intimidade pelo tempo Da convivência Do negócio dele Do trabalho que ele realizava E que ele era frequentador Que eram frequentadores Daquela sua... Da sua ironia, né? Da sua ironia E terminava cativando, né? Eu também peguei um pouco aqui E terminava cativando Nessa resinha das pessoas, né? A pessoa vinha pra ouvir a resinha do Jasivana Vinha aqui pra ouvir a resinha do Jasivana É... E tanto é Que... Certa vez eu disse Ó, Jasivana Com todo respeito a você Que eu... Eu... Eu preso Como... Um velho amigo Mas... Interessante Que no dia que você falecer Que as pessoas... As pessoas forem... Ao seu velório Encontrarão dois caixões E vão ficar surpresas Porque... Por que dois caixões? Não... Porque um é o corpo dele E o outro caixão é a língua Era a resinha também que eu fazia com ele, né? Por ele ser uma pessoa... É... Que brincava e resenhava com... Praticamente todas as pessoas com quem ele tinha intimidade Mas tudo sempre muito... Tranquilo... E engraçado Eu não... É... No... No começo... No começo da... Década de 90... Eu não conheci o Jasivana Eu passava... A banca dele era... Sempre a banca nacional e tal... E... Eu... Tive uma amizade... Com o Bill da Casal... E... Através dele foi que eu comecei a... A vim a... A frequentei a banca de revista do Jasivana E ao longo desses anos... Eu... 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 Fiquei a seguinte conclusão Porque o Jasivana... Ele não tinha uma outra vida Ele se condicionou a essa banca de revista Essa é a... É a... É a mensagem que eu quero passar O Jasivana... É uma figura folclórica... Pretoresca... Um figuraço Às vezes... Às vezes eu tô em casa e fico sonhando Na... Aqueles dias de glória do Jasivana Quando ele tinha saúde... A gente ficava horas e horas aqui prosando... Era... 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 Era uma coisa... Que não dá... Assim... Pra você explicar... Não dá pra explicar... Porque... O Jasivana é parte disso aqui tudo aqui... O Jasivana é parte desse comércio... É parte de tudo... Parte da... 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 Da política... É... Vamos dizer assim... Da década de 70, 80... Ele é pátria... Essa é a grande verdade... Mas ele deixou o legado... O Jasivão jamais será esquecido... É isso... Há 30 anos atrás... Eu trabalhava na distribuidora de revistas da Abril Cultural... Ah... Então a sua... A sua amizade com ele... Porque o senhor... Por causa do seu fornecia a revista pra banca dele... É... Exatamente... Eu era... Vendedor da Abril Cultural... Abril Cultural... Quem era o Jasivão pro senhor? Quem que representou o Jasivão pro senhor? O Jasivão é um grande amigo meu... Desde o... Desde o dia que eu conheci... Nasceu o seu grande amigo meu... Ele me considerava muito... E eu também... Tinha muita consideração pra ele... Conta algumas peripécias do Jasivão... O que que é? O Jasivão uma vez chegou... Bebou lá na... Na distribuidora... Tinha umas... Umas... Caixas de cerveja... E naquele tempo... As caixas de tubadeira... Ele sentiu mal... Escorregou... Meteu a testa na... Na... Na caixa... Que sangrou... Eu peço uma perreada... Ele disse... Não... Não se preocupe não... Que foi só uma quedazinha... Rápida... Eu acho que foi uma queda de pressão, né? É... Meteu a cabeça... E sangrou... Chegou... E então a relação com o senhor... Foi na questão das revistas... O senhor... Era fornecedor da revista Veja... Veja... E... Realidade... É... Vários tipos de... É... Ele... Comprava a revista lá... Buscava a revista para vender na boca... Jardim... Tinha... Vários tipos de revistas... Só novelas... Tudo o Jasivão comprava... Algo assim... Olá meus amigos da TV Cabral... O André me deu a tarefa... De falar sobre o Jasivão... E... É fácil falar sobre o Jasivão... Uma pessoa com quem a gente conviveu... Durante décadas... É... Eu frequentava bancas do Jasivão... Como consumidor... Comprando os jornais do Sul... Principalmente... Ele era uma banca que... Garantia... Que nos sábados à noite... A gente chegava lá e tinha... A Folha de São Paulo... O Estado de São Paulo... O Globo... Etc... Da mesma forma... A gente... Também... Depois... Quando eu comecei a trabalhar... No Jornal Movimento... Ele era um dos distribuidores nossos... Então... A nossa convivência foi grande... E depois... Quando eu... Fazia parte da comissão... Da verdade... Dos jornalistas alagoanos... Eu ouvi o depoimento do nosso amigo Jasivão... E como já o conhecia... Então foi fácil... Colher dele as informações... E... Constatar que... Aquela história que todos nós já conhecemos... Jasivão era um democrata... Uma pessoa que... Queria vender seus jornais livremente... Não queria... Ter que enfrentar o empecilho de ninguém... Então... Era... Ele se revoltava quando... O seu porto... Que era o delegado da Polícia Federal... O responsável... Pela censura... Que mandava... Os seus agentes... E recolher o material que ele tinha lá... Que tinha sido... Censurado... Ou proibido de circular... Era uma luta diária que ele tinha... Para vender os jornais do sul... Principalmente os jornais oposicionistas... Como Pasquim... Opinião... Movimento... E outros... Que a gente sempre ajudava ele... A distribuir... Trazia do sul... E assim... Ele... Ele sofreu perseguição... A gente teve que em algum momento... Fazer movimento... Em defesa dele... Como no início dos anos 80... Quando... Tentaram tocar fogo na banca do Jezevan... Um absurdo, né? Mas... Nós fizemos um movimento... De protesto... E... Esse... Essa tentativa de incendiar bancas... Que vendiam jornais... Progressistas... Aconteceu em todo o Brasil... Mas aqui em Alagoas... Ele continuou vendendo... E foi um dos últimos a vender o Pasquim... Por exemplo... E os outros jornais... Né? Então... O Jezevan... Ele fez história... Ao ter essa postura altiva... Né? Era uma pessoa digna... Trabalhador... E que... Fregava... Participava das lutas... Né? Ele tinha um senso de democracia... Ele... Ele... Ele não aceitava... Essas imposições... Então... Uma pessoa que... Merece... Toda a homenagem... Dos Alagoas... Conheci o Jezevan... Por intermédio de Nô Pedrosa... Dos... Dos... Finalzinho... De 78... Para 79... E... É... As revistas de esquerda... Aqui no estado... É... A gente... O local que se encontrava... Só era com o Jeze... Né? O... O Colasso... O próprio Jaime... Esse pessoal todo... Comprava os principais jornais... Do Sudeste aqui... É... E... Nos... Dos 80 anos... Nos... Os atentados... Nos mais... Nos... Nos atentados... Nos atentados da ditadura militar... Que queimaram as bancas de revista no Brasil... É... Tocaram fogo aqui na banca do Jeze... E... Pegamos... Diversos jornais alternativos da época... E colocamos lá na rua do comércio... Junto com mais outros... Dos companheiros que foram... Que... A reação tocou fogo e depois a gente tinha uma conversa de todos os modos, questão judicial, questão social, econômica e era isso o jazivando. Depois veio essa crise, as bancas quebraram e tal, ele adoeceu. Nós acompanhamos o sofrimento dele, ele não queria se entregar de jeito nenhum, mas chegou um ponto que ele teve que se recolher, porque já não aguentava mais. Deixou um grande vazio na cultura marcelense alagoana, que será difícil de se recompor. Foi isso o companheiro Gézio. Quem era Gézio Ivan? Que figura era essa? Era uma pessoa excelente, uma pessoa que não olhava os defeitos das pessoas, olhava sim as virtudes. E quando ele estava de frente com as pessoas e falava no seu natural das pessoas, e no seu natural mesmo, íntimo, ele expressava sinceridade, ele expressava a capacidade de poder ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade de reagir mentalmente em tudo aquilo que poderíamos ver, e que era escondido, e que faltava ainda em si práticas para expor aquilo que desejavam. Era o que o Gézio Ivan, ele sempre colocava em tese tudo isto. E a Banca Nacional? Acontece um pouquinho dessa em torno de vocês, os irmãos, ali na Banca Nacional? A Banca Nacional, ela começou praticamente com poucas revistas, certo? Em 1960, se eu não me engano, ou daí um pouquinho, nem, mas, e ele começou a ir mendigando, porque eram poucas revistas, e foi crescendo, com a força, com a força de vontade que ele tinha em crescer, né, e passar para Alagoas, para amassar para Alagoas, uma cultura. E essa cultura, ele em si, ele tinha um pouco de dificuldade, porque ele era um pequeno, uma pequena formiga, aquele trabalho tão amplo, porque Alagoas não é para pouca, é linda, Alagoas é linda, e ela merecia muito mais do que ela tinha. E o Gézio Ivan queria fazer parte disso, dessa vida, que era Alagoas. Em uma palavra, como você definiu o Gézio Ivan? Amor. A língua é coisa pra se guardar, Debaixo de sete chaves, Dentro do coração, Assim falava a canção, E na América ouvi, Mas quem cantava chorou, Ao ver seu amigo, Partiu, Mas quem ficou, O pensamento voou, Com seu canto que o outro lembrou, E quem voou, O pensamento Ficou, Com a lembrança que o outro Cantou, Amigo é coisa pra se guardar, No lado esquerdo do peito, Mesmo que o tempo e a distância, Digam não, Mesmo esquecendo a canção, O que importa é ouvir, A voz que vem do coração, Pois seja o que vier, Tenha o que vier, Tenha o que vier, Qualquer dia, amigo, Eu volto a te encontrar, Qualquer dia, amigo, Algo chat,